Olá, internauta que está bisbilhotando esse vídeo agora! O ambiente está muito carregado aí, não é? Vamos acalmar o ambiente muito pobre! Eu sei o que vocês devem ter feito no verão passado. Foi pra mangá-kwá. Terminal de abacuada, fundo janela. Pra catar um homem. E terminou todo esse farelhado do biscoito de polvilho, né? Também que esse cabelo Roberta Miranda fica difícil a vida, né, meu filho? Ou minha filha? É muito pobre hoje, né, gente? É teste do pobre. Às vezes o pobre me pergunta. Qual é o meu caminho? Que caminho que o pobre tem, minha gente? Pobre só tem mais um pretérito imperfeito. Pobre só tem passado. Passado raiva, passado fome, passado necessidade. Pobre é uma desgraça em cheio, né? Às vezes o pobre me pergunta. Lê minha mão. Eu nem leio o código da Vinci, eu vou ler a mão de pobre. Aquela mão carne moída. Uma vez uma senhora estava passando na rua. E eu li a mão dela e ela disse que eu tenho esperança com dois S's. Eu falei, minha filha, a esperança última que morre. Mas morre, né? E quando tem aquela assim, pregada, toda lascada, fedendo colênio do cabelo, né? Suvaqueira. Ela chega e fala, ai Marquinhos, minha, um marido rico. Desde quando? Rico casa com pobre. Rico casa com rico. Pobre é que é eclético, né? E quando tem... E sabe quando, tipo, bem naquele lugar, né? Você toma um sol quando for sua carteirinha do Sesc, né? Aí dá-lhe um balde d'água, põe pra baixo, né? Brinca de mangueira, né? Uma pergunta. Você comeria uma cachaça no chão de uma encruzilhada? Acho que não, né? Mais uma pergunta. Você comeria uma farofa no chão de uma encruzilhada? Eu acho que também não, né? Então por que chuta em comer essas coisas, gente? Ele já é tão maltratado de fazer maldade. Ele já vai no inferno, você quer mandar pra outro? Não! Ele quer carinho. Ele quer calampa. Ele quer chelis. Ele quer Louis Vuitton. Né? Porque o santo merece o que é de melhor. Nem que você fique sem. Não é verdade? Olha, e já pra pobre não chegar até aqui, o Alicanduva sempre alaga até o terminal, não é? Bom, é melhor ficamos por aqui. E tenha uma boa noite. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.